Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho 3 novidades muito interessantes pra vocês. Uma delas é a Moco que vai estar vindo por ouro, a segunda delas é a loja misteriosa que chegou no servidor, se não me engano, do Vietnã e a terceira novidade é um item grátis que vai estar chegando aí em um novo evento. Então bora lá, vou estar mostrando tudo isso no vídeo de hoje. A primeira novidade que eu tenho pra vocês aí é essa prancha bem bonita que vai estar chegando por pré-registro. Como funciona esse pré-registro? Você vai alguns dias antes e faz a pré-order e aí você aperta só em reservar e aí depois de alguns dias, se você fizer login nesse dia, sei lá, normalmente são 5, 6 dias depois, você consegue esse item de graça. É um item de raridade épica, raridade roxa, então tá bem bonito, é uma prancha bem legal. Então já chegou lá fora e provavelmente chega logo, logo aqui no Brasil. A segunda novidade aí é a questão da loja misteriosa que galera chegou aí no servidor, se não me engano, é do Vietnã e essa loja misteriosa você consegue uns descontos bem interessantes que são, como vocês podem ver ali, 80%, 70%, 60% e 50%. E aí você consegue comprar mais barato caixas, emotes, skins, todos esses itens que estão nessas caixas. Se você pegar essa quantidade de desconto, você consegue comprar mais barato. Essa foi a loja misteriosa que chegou lá no Vietnã e a loja misteriosa aqui no Brasil provavelmente se chegar, vai chegar semelhante a esse nível. Como teve lá já o supermercado, possa ser que aqui no Brasil não chegue, a loja misteriosa possa ser que tenha sido aquela, mas se chegar vai ser nesse aspecto e se não chegar só daqui a 2 meses, que a loja misteriosa sempre vende 2 em 2 meses. E pra finalizar a Moco, ela vai ser introduzida, já foi confirmada no Ouro Royale e a gente vai estar podendo girar ela por Ouro e tentar ganhar aí, igual alguns dos personagens já estão lá. Se você ainda não viu, é só entrar no Ouro Royale e dar uma olhada, que já tem cerca de 4 a 5 personagens que dá dano pra ganhar no Ouro Royale. Eles eram louco, infelizmente, então se a gente ganha eles, mesmo os raros, a gente vai estar tendo o Ouro Royale zerado. Isso é ruim pra pegar as skins, mas pelo menos tem uns personagens aí de graça. E a Moco, ela ainda não foi inserida em nenhum Ouro Royale, mas já é confirmada que ela vai ser inserida logo logo. Mas essa foi a novidade de hoje, se você gostou, deixe seu like, compartilha pros amigos e se inscreve aqui no canal. E é nóis, valeu, valeu!